e aí galera beleza vamos lá para mais um vídeo e vamos essa pesquisa aqui tá feita em florianópolis a dois dias atrás o camarada me mandou aqui no william me mandou aqui no instagram assustado né olha o que ele disse que pariu 10% do total da população mas se contar que quem estará nesse site não serão via de regra o que ele acha tá não serão via de regra idosas casadas crianças e ainda a maioria mulheres deve ser uns 35% da população de mulher sexualmente ativa e bonita puta que pariu imagina a cada três mulheres uma se prostituir será será isso ou eu estou doido bom dia bom dia e william bom dia pessoal a cara é aí que você se não se engana tem muita mulher casada muita mulher casada você não quer galera vocês não tem noção da quantidade de mulher casada que tem se prostituído tá eu tenho diversos prints de de amigos né que para fazer experimento aí entram em sites e ficam conversando e vocês não tem noção da quantidade de mulher casada e da a descaração das mesmas porque assim eu digo antigamente o que que acontecia ou a mulher fingia escondi o casamento ou dizia que estava se divorciando ou falava mal do marido entendeu é você tinha suas opções hoje em dia cara elas vão lá só não veja bem eu sou casada mas o meu casamento tal quero sentir novas emoções meu marido muito viaja muito meu marido trabalha muito e eu me sinto sozinha que você na maior cara de palma na maior cara de pau eu poderia mostrar uns prints aqui mas eu acabei não censurando então vou evitar mostrar tá mas depois eu vou se tiver uma oportunidade de fazer um vídeo parecido com esse eu vou censurar algumas coisas precisam ver se o tipo de conversa é um negócio absurdo é é é como um outro camarada meu falou que tipo se parece que a gente tá cinco dez anos atrasado no nível de de descaração das mulheres tá ligado é como se a gente ainda tivesse importar ruim tá muito ruim mas não tá tão ruim e tipo não é é igual aquele mesmo né parece que tava bom agora ficou pior aí parece que piorou parece que é é um negócio assim bizarro cara o nível que tá e aí vamos dar uma olhada nessa pesquisa desse site aqui e se vai desculpa ó isso aqui meu irmão é o que mais tem tá é o que é claro que eu não vou dizer que é maior ou é igual o número de solteiras tá como eu falei pra ele mas é muito grande o número de mulher casada nesse site sair tanto que tem uma pesquisa tão antiga da daquele site ashley medley que eles falam que boa parte são mulheres casadas entendeu mas vamos lá mundo sugar é lembrando pessoal quem quiser dar força para o canal tá aí nossa chave fixa na descrição ou torne-se membro para participar do nosso grupo de apoiadores vamos lá mundo sugar vira moda em santa catarina e 10 por cento da população está em site que troca dates por dinheiro né a a prostituição ela foi institucionalizada como algo normativo quer dizer vamos lá tá e a prostituição infelizmente até dentro dos casamentos hoje ela é normativa ponto ajuda é é normativa quando a mulher se propõe a ser útil para o marido somente por troca de benefícios fora o fato de o cara já tá ali sustentando lá o cara já seu o carregador de peso da família fora isso a mulher só quer agradar o marido só quer tá disposta para o marido quando há um interesse apenas dela nisso isso é prostituição quando só movida por dinheiro e por mimos isso é prostituição tá então sim se a gente for levar o pé da letra o que é prostituição as mulheres casadas estão se prostituindo diuturnamente né seja com seus maridos ou seja com seus amantes segundo os dados da rede social é meu patrocínio santa catarina possui 777 é ponto é 532 usuários cadastrados na ferramenta entre sugar deles é mamis babies e baby boys o conceito dos relacionamentos sugar foi importado estados unidos e hoje é no brasil já virou tendência entre boa parte das pessoas em santa catarina pelo menos 10% da população é cadastrada na maior rede do país que faz o intermédio desse tipo de relação lembrando que isso aqui é o levantamento de um único site tá se você for putina se você for para esses outros tipos de site rola a mesma coisa tá só que aqui é um site mais centrado nisso né tinda é mais uma mulher casada de acordo com os dados da plataforma meu patrocínio em todo o estado são 777 mil é usuários cadastrados na rede sendo sugar babies aqui no caso moças novas tá quatrocentos e sessenta e sete e duzentos e quatro eu vou arredondar tá quatrocentos e sete mil sugar deles homens que vão pagar você tá vendo vai que não num caso número não caso número né então aqui são homens que vão atrás dessas meninas novas ou de macho mesmo né cento e oito mil sugar mamis mulheres mais velhas que querem pagar por esse tipo de serviço geralmente pagam meninos novos né mas com certeza vai ter ver aqui que vai pagar menina também dezessete mil e e sugar baby boys que são os que fazem lá o papel aqui da mulher né no sentido de serem pagos para ser companhia vamos falar na no ditado popular né é gigolô cento e oitenta e quatro mil aí você olha que interessante entre homem pagante e mulher pagante você tem aí basicamente mais de seis vezes o número tá de homens pagantes certo entre é mulher que é paga e homem que é pago você tem quase a mesma proporção né aqui no é cinco vezes mais ou menos cinco vezes mais né mais ou menos entre entre cinco e três né porque isso vai variar como eu falei tem as variantes que você pode ter homem que está pagando aqui você pode ter mulher que está pagando aqui também tá somente na capital florianópolis são cento e trinta e sete mil pessoas entre sugar baby baby boys der e mamis afinal que é um sugar o relacionamento sugar é um termo utilizado para definir a relação baseada em interesses financeiros em que uma pessoa de maior poder aquisitivo o sugar daddy ou mamis proporciona um estilo de vida mais confortável com o pagamento de contas oferta de itens de luxo viagens e até investimento em educação para pessoas mais jovens é o pai com benefício a mãe com benefício historicamente o apelido nasceu a partir de um empresário adolf b spickle é a época com cinco na época com 51 anos herdeiro de uma refinada refinaria de açúcar nos estados unidos é pessoal para quem não sabe né sugar é açúcar tá e considerado o primeiro sugar daddy já registrado depois que ele desgraçado maldito seja a memória desse cara depois que ele se casou com uma jovem de 27 anos por isso o nome sugar daddy que em português pode ser traduzido como papai de açúcar no mundo sugar existe quatro definições sugar daddy é que vai explicar homem mais velho que oferece presentes ou dinheiro em troca de companhia outros benefícios sugar mommy mulher mais velha que oferece tá se já entendeu é a mesma coisa sugar baby sugar daddy é a mesma coisa e sugar baby boy a coisa é a mesma coisa mulheres mais jovens que se relaciona com homens ou mulheres mais experientes em troca de experiente fala velho com certeza as pessoas não são experientes né mas enfim número em santa catarina atrás da capital o segundo lugar no ranking de cidades do estado com mais pessoas eu não sei porque sulista se acha né vai tipo se acha um caralho né mas tem muita merda assim a nível é colossal EA juventude de lá que vai destruir a cultura né ou já destruiu se a gente for ver já destruiu né dos estados com mais pessoas cadastradas é de blumenau com 33 mil seguido por joinville 28 mil e tipo assim ó é um exemplo é os maiores isso aí é pesquisa já conseguiu no canal tem uns anos já é é é no nos estados do sul existe o maior número de infidelidade né na classe média o maior número de infidelidade ou seja pessoas da classe média classe média alta traem mais do que pessoas da classe c e d né mas vamos lá em termos financeiros segundo a rede social a renda média de um sugar daddy de santa catarina é de 80 mil não e não você tem toda essa esse sugar daddy você tem tudo isso ganhando uma média de 80 mil o poder aquisitivo tá alto lá em não sei vocês que são aí da região confirmam isso é muita gente né se você for analisar já o rendimento das mulheres cadastradas na categoria mami é de 67 mil ou pode desigualdade aqui a mulher ganhando menos em em santa catarina aparece na rede social como quinto lugar na lista entre os estados do brasil com mais sugar daddy lembrando pessoal esses números podem ser muito piores porque aqui só tá levando em consideração meu patrocínio mas tem outras redes semelhantes ou redes que não tem essa proposta mas serve ao mesmo fim como é o o o o o tinder tá e o tal ab Veja os números por cidade Froniolópolis 137 mil Aí vai dar aqui, ó Sugar Babies, 85 Sugar Dennis, 19 mil É, tá inflado, né, velho A mulherada tá se lançando Calma aí, mulherada, deixa o mercado se equilibrar Porque não dá, né Sugar Mammies, 2600 Sugar Baby Boys, 29 mil Blumenau, 33 mil Então vai dar Sugar Babies, 19 mil Sugar Daddy, 5 mil Sugar Mammies, 783 Sugar Baby Boy, 8 mil Porra, cadê a mulherada velha aí se prostituindo Pagando os Go-Go-Boy Tá faltando, tá desequilibrado isso aqui Joinville, 28 mil Sugar Babies, 16 mil Sugar Daddy, 3 mil E 500 Sugar Mammies, 500 Sugar Baby Boy, 7 mil Aqui fica mais equilibrado em Joinville, né E acabou, porra Que, acabou, que broxada, hein Parou antes de gozar Enfim Acabou a porra do texto Mas enfim Era pra ter uma conclusão Mas enfim Tá aí O que vocês acham disso aqui É um absurdo, né, cara É um absurdo Como a prostituição A lacívia O adultério Se tornou tão comum Nessa sociedade, né E é isso aí É um modo fácil De viver a vida, né Principalmente Para as moças A facilidade é muito grande Porque você imagina Que pra ser um Sugar Baby É muito simples, né É só ser mulher Pro cara aqui Que é Baby Boy O cara tem que Né Cara, tem que se produzir Não pode ser qualquer cara Né Não pode ser qualquer cara Mas pra mulher Foi mediano Meu filho Já estão exigindo Mundos e fundos, né Elas vão exigir Aí mundos e fundos Certo Mas enfim Então Deixa a opinião de vocês Acerca disso E se reflete Na realidade Quem tem Bastante pessoal do sul Aqui Muito brother O próprio William é do sul, né Ele não me respondeu ainda Mas Vamos ver aí O que é que vocês me dizem Né Disso aí O que é que vocês Vamos dizer assim Acham, né Eu digo pra vocês Que é muito pior Do que isso aqui, tá O William tá impressionado aqui Poxa, 10% da população William Isso aqui é o levantamento De um site Um Entendeu É muito mais, cara É muito mais Pode ter certeza Mano O número de mulher casada Que eu tenho visto Nesses sites aí De relacionamento É um negócio absurdo É um negócio absurdo Tá certo Então é isso aí, galera Valeu E até o próximo vídeo